Bebê? Fin? Bebê Fin? Bebê Fin? Bebê Fin? Canção do Dodói Coça, coça, au, au, pode me ajudar Sim, sim, sim Coça, coça, au, au, pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu brincava no quintal e um mosquito me picou Estou com um Dodói no meu queixo Vou, 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 eu vou fazer passar Você vai ficar bem Obrigado, papai Coça, coça, au, au, pode me ajudar Sim, sim, sim Coça, coça, au, au, pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu lia no jardim e uma formiga me mordeu Estou com um Dodói na minha perna Vou, 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 eu vou fazer passar Você vai ficar bem Obrigado, mamãe Coça, coça, au, au, pode me ajudar Sim, sim, sim Coça, coça, au, au, pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? No bosque eu toquei em plantas venenosas Estou com um Dodói na minha mão Vou, 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 eu vou fazer passar Você vai ficar bem Obrigada, papai Coça, coça, au, au, podem me ajudar Sim, sim, sim Coça, coça, au, au, podem cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu cheirava as flores, espirrei e tossi Estou com um Dodói no meu nariz Vou, 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 eu vou fazer passar Você vai ficar bem Obrigado, crianças Bebê Fim está doente Vamos brincar juntos, Bebê Fim Não, o Bebê Fim está doente Não pode brincar Ele está com febre, tosse e fungando Quando podemos brincar com ele? Oh, vamos falar pelo walkie-talkie Assim podemos brincar Vai, vai! Bebê Fim Você nos ouve? Sim Sentimos saudade Bebê Fim está doente Não pode brincar Ele está com febre, tosse e fungando Como podemos animá-lo? Oh, vamos desenhar o Bebê Tubarão Assim podemos animá-lo Vai, vai! Bebê Fim está doente Não pode brincar Ele está com febre, tosse e fungando Como podemos cuidar dele? Ah, vamos fazer uma sopinha O que fará muito bem pra ele Vai, vai! Bebê Fim está doente Não pode brincar Ele está com febre, tosse e fungando Como podemos deixá-lo feliz? Oh, vamos presente a luz Podemos deixá-lo feliz Vai, vai! Estou muito doente Não posso brincar Estou com febre, tosse e fungando Meu querido Você vai melhorar depois de dormir Ah, eu vou para a cama Mal posso esperar pra brincar Boa noite E agora finalmente estou bem Posso brincar com a minha família Sempre cuidaremos de você Canção do Dodói Ai, ai, ao, ao Pode me ajudar Sim, sim, sim O que aconteceu? Estava limpando o chão Escorreguei, caí Fiz um Dodói Fiz um Dodói no meu nariz Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigado, mamãe! Ai, ai, ao, ao Pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao Pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim Oh, o que aconteceu? Eu estava arrumando os livros Tropecei, caí Fiz um Dodói no meu queixo Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigado, papai! Ai, ai, ao, ao Pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao Pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu organizava os brinquedos E eu caí Fiz um Dodói no meu cotovelo Vou, 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 vou Vou, vou, vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigada, mamãe! Ai, ai, ao, ao Podem me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao Podem cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu estava limpando o banheiro E machuquei o dedo Fiz um Dodói no meu dedão Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Ah, obrigada, crianças! Canção do Hospital Bem-vindos ao meu hospital Com licença, irmã Entre, por favor Tô com o nariz escorrendo Estou com tosse Não me sinto bem O que eu tenho? Oh, oh, oh! Você pegou um resfriado Você deve se aquecer E usar uma máscara Obrigada, doutor! Próximo paciente Tô com dor de barriga Tô com dor de cabeça Não me sinto bem O que eu tenho? Ah, ah, ah! Está com infecção no estômago Você deve tomar remédio E ficar em casa Obrigada, doutor Próximo paciente Tô com o nariz escorrendo Eu estou com febre Não me sinto bem O que eu tenho? Oh, oh, oh! Você está com grife Você deve beber um chazinho E descansar Obrigada, doutor Próximo paciente Meu braço dói Não consigo mexer Está machucado O que eu tenho? Oh, oh, oh! Você trincou Seu osso Você precisa engessar O seu braço E não fazer esforço Obrigado, doutor Próximo paciente Minha peluza não se mexe A perna dela está solta Ela se machucou O que ela tem? Ah, ah, ah! Ela está com rasgo na perna Vou colocar um curativo E beijar o dodói Obrigada, doutor! Canção do Dodói Ai, ai, au, au Pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, au, au Pode cuidar do meu dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu estava correndo Pro quintal E acabei caindo Estou com o dodói Na minha mão Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigado! Ai, ai, au, au Pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, au, au Pode cuidar do meu dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Tecido escorregador Pesido escorregador Escorregador Rápido demais Fiz um dodói No cotovelo Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigado! Ai, ai, au, au Pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, au, au Pode cuidar do meu dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu estava olhando as flores E uma abelha me picou Estou com o dodói na bochecha Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigada! Ai, ai, au, au Podem me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, au, au Podem cuidar do meu dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu estava movendo o vaso E acabei prendendo a mão Estou com o dodói Nos meus dedos Vou, 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 vou Vou, vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigado, crianças! A canção do gato Sou um gato laranja Gato laranja Gato laranja Com olhos marrons Gato laranja Gato laranja Que tal me fazer um carinho? Gato laranja Prazer em te conhecer, gatinho Ele é um gato laranja Miau, 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 miau Gato! Gato, gato laranja Miau, 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 miau Ele é um gato laranja Miau, 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 miau Ele é um gato laranja Gato laranja Gato laranja Com olhos marrons Gato laranja Gato laranja Onde está sua família? Sou um gato laranja Gato laranja Gato laranja Com olhos marrons Gato laranja Gato laranja Que tal me fazer um carinho? Vamos ser amigos! Ele é um gato laranja Miau, 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 miau Gato! Gato, gato laranja Miau, 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 miau Ele é um gato laranja Miau, 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 miau Gato! Gato, gato laranja Miau, 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 miau Oh não, gato laranja Gato laranja Gato laranja com olhos marrons Oh não, gato laranja Gato laranja Vamos cuidar de você Sou um gato laranja Gato laranja Gato laranja com olhos marrons Gato laranja Gato laranja Que tal me fazer um carinho? Ele é um gato laranja Miau, 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 miau Gato, gato laranja Miau, 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 miau Ele é um gato laranja Miau, 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 miau Gato, gato laranja Miau, 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 miau Bem-vindo à família Ele é um gato laranja Miau, 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 gato Gato, gato laranja Miau, 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 miau Ele é um gato laranja Miau, 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 gato Gato, gato laranja Miau, 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 miau Hora da jardinagem Do que são essas sementes? Flores coloridas Árvore gigante Bebê tubarão Vamos vê-las crescer Uá, 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 a hora da jardinagem Uá, 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 a hora da jardinagem Lá, 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 plante as sementes Cave um buraco e coloque-as dentro Plantas precisam de água e luz do sol Para crescerem e ficarem verdes Onde está a planta? Vamos ter paciência, esperar e ver Lá, 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 plante as sementes Regue o jardim todos os dias Plantas precisam de água e luz do sol Para crescerem e ficarem verdes Onde está a planta? Vamos ter paciência, esperar e ver Lá, 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 plante as sementes Regue o jardim todos os dias Plantas precisam de água e luz do sol Para crescerem e ficarem verdes Eu vejo os brotos Uá, 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 a hora da jardinagem Uá, 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 a hora da jardinagem Lá, 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 plante as sementes Regue o jardim todos os dias Plantas precisam de água e luz do sol Para crescerem e ficarem fortes Floril Lá, lá, lá Plante as sementes Regue o jardim Todos os dias Plantas precisam de água e luz do sol Para crescerem Vermelho, laranja e verde Tomate, cenouras e alface É! Lá, lá, lá Vegetais Tomate, cenouras e alface Plantas precisam de água e luz do sol Pegue, desenterre e colher Agora é hora de comer Uá, 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 a hora dos vegetais Uá, 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 a hora dos vegetais É! Han! Bebêêêêêêêê BBB Bebe Bebe, BBB Bebe Bebe, BBB Bebe Sim! BBB Bebe Bebe, Uh! Tá, 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 tá. BBB Bebe Bebe, BBB Bebe Bebe Sim! BBB Bebe Bebe Sim! Pode me chamar, bebê! Vamos tomar chá, bebê! Talvez um leite em pó, bebê! Pera, vou trocar a fralda! Venham e cantem com o bebê Todo dia, toda noite Bem-vindos ao meu mundo Pessoal, venham aqui Bebê 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 Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Paje, paje Continua em fugindo Paje, paje Paje, paje Paje, paje Paje, paje Bebê tubarão 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 Mamãe tubarão Papai tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, paje Foge, paje Foge, paje É Sãos e salvos Sãos e salvos Sãos e salvos É o fim É o fim É o fim É o fim Formas na casa Vamos encontrar formas na casa Formas na casa Formas na casa Formas na casa Encontrem círculos Sim, vamos lá! Uh, 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 círculo Anel! Uh, 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 círculo Usado Uh, 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 uh Trampolim Sigma Esse é um círculo também E... esses são círculos também Uau! Tem muitos círculos Uh, 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 uh,어 Herman Formas na casa, formas na casa, encontrem triângulos. Sim, vamos lá! Uhul, triângulo! Sanduíche! Uhul, triângulo! Torta! Uhul, triângulo! Pum! Que gostoso! Formas na casa, formas na casa, encontrem quadrados. Sim, vamos lá! Uhul, quadrado! Livro! Uhul, quadrado! Leicinho! Uhul, quadrado! Moldura! Isso é um quadrado também! Ah, isso não é um quadrado. É um retângulo. Eu vou ensinar a diferença. Ahá, entendemos! Formas na casa, formas na casa, encontrem retângulos. Sim, vamos lá! Uhul, retângulo! Tapete! Uhul, retângulo! Mesa! Uhul, retângulo! Ah, tem uma caixa! O que é isso? Uau! São bloquinhos! Agora temos todas as formas! É assim que comemos as refeições! Hora da refeição! É assim que lavamos as mãos, lavamos as mãos, lavamos as mãos, lavamos as mãos. É assim que lavamos as mãos, antes da refeição. Estou com fome! Eu também! É assim que nos sentamos, nos sentamos, nos sentamos. É assim que nos sentamos, antes da refeição. Nos sentamos, nos sentamos, senta, senta, senta! Estamos prontos para comer! É assim que usamos os garfos, usamos os garfos, usamos os garfos. É assim que usamos os garfos durante uma refeição. Usamos os garfos, usamos os garfos. Garfos, garfos, garfos! É assim que nós comemos, nós comemos, nós comemos, nós comemos. É assim que nós comemos durante uma refeição. Nós comemos, nós comemos, come, come, come! Hum, isso é tão gostoso! É assim que mastigamos, mastigamos, mastigamos. É assim que mastigamos durante uma refeição. Mastigamos, mastigamos, mastigamos! Estamos satisfeitos! É assim que lavamos a louça, lavamos a louça, lavamos a louça. É assim que lavamos a louça, após uma refeição. Lavamos a louça, lavamos a louça. Lava, lava, lava! Vamos arrumar tudinho! A hora da refeição acabou! É assim que nos vestimos! Bebê Fim, é hora de se vestir! É assim que vestimos a camiseta, a camiseta, a camiseta É assim que vestimos a camiseta, pelo maior buraco É assim que vestimos os shorts, vestimos os shorts, vestimos os shorts É assim que vestimos os shorts, pelos dois buracos Vestimos os shorts, pelos dois buracos É assim que vestimos as meias, vestimos as meias, vestimos as meias É assim que vestimos as meias, puxando para cima É assim que escolhemos o chapéu, o chapéu, o chapéu É assim que escolhemos o chapéu, este ou aquele Faça a sua escolha, qual você quer É assim que calçamos os sapatos, os sapatos, os sapatos É assim que calçamos os sapatos, dessa maneira Assim protegemos os olhos, os olhos, os olhos Assim protegemos os olhos, com óculos de sol Protegemos os olhos, com óculos de sol Lá, 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 lá Lá, 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 lá Estamos todos prontos agora, isto é muito divertido Canção de Desculpas Quando brinco com minha irmã Às vezes brigamos Eu tô brava! Também estou! Estamos bravos! Tic-tac o tempo passa Minha raiva vai passando também Eu quero brincar com minha irmã Temos a palavra mágica Me desculpa! Desculpa! Me desculpa! Desculpa! A palavra mágica Me desculpa! Me desculpa! Me desculpa também! T-E-S-C-U-L-P-A D-E-S-C-U-L-P-A Vamos fazer as bases Quando brinco com meu irmão Às vezes cometo erros Às vezes cometo erros Estou bravo! Oh-oh! Eu vou brincar sozinho Me desculpa! Me desculpa! Desculpa A palavra mágica Me desculpa, me desculpa Me desculpa também D-E-S-C-U-L-P-A D-E-S-C-U-L-P-A Vamos fazer aspases Me desculpa, desculpa Me desculpa, desculpa A palavra mágica Me desculpa, me desculpa Me desculpa também D-E-S-C-U-L-P-A D-E-S-C-U-L-P-A Vamos fazer aspases Me desculpa, desculpa Me desculpa, desculpa A palavra mágica Me desculpa, me desculpa Tá tudo bem É assim que vamos para a escola É assim que arrumamos Arrumamos a bolsa A bolsa, a bolsa É assim que arrumamos a bolsa Antes de irmos para a escola Arrumamos a bolsa Arruma, arruma, arruma Estão prontos? É assim que entramos no ônibus No ônibus No ônibus, no ônibus É assim que entramos no ônibus Antes de irmos para a escola Entramos no ônibus Ônibus, ônibus Não esqueçam de colocar os cintos Certo, obrigada É assim que dizemos olá Dizemos olá, dizemos olá É assim que dizemos olá Enquanto vamos para a escola Dizemos olá, dizemos olá Olá, olá, olá Vamos começar a aula agora! Certo, professora! É assim que aprendemos Aprendemos, aprendemos É assim que aprendemos Quando estamos na escola Aprendemos, aprendemos Aprendemos Vocês sabem o que vem depois? Sim! É assim que nós brincamos Nós brincamos, nós brincamos É assim que nós brincamos Quando estamos na escola Brincamos, brincamos Brincamos, brinca, brinca, brinca Isso é tão divertido! É assim que almoçamos Almoçamos, almoçamos É assim que almoçamos Quando estamos na escola Almoçamos, almoçamos Come, come, come Isso é muito gostoso! Lá, 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 lá Lá, 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 lá Canção da Arrumação Hora de arrumar Hora de arrumar É hora de arrumar Aqui, ali, aqui, ali Lá, 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 se divertir Guarde as suas coisas Tudo precisa voltar pro seu lugar Vamos lá, arrumar Arrumar! Arru, 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 mar Arru, 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 mar Arrumar, arru, mar Arru, arru, mar Arru, 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 mar Arru, 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 mar Arrumar, arrumar Arru, 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 mar É hora de arrumar Aqui, ali, aqui, ali Lá, 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 se divertir Guarde as suas coisas Tudo precisa voltar pro seu lugar Vamos lá, arrumar Arru, 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 mar 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 Arru, arru, mar É hora de arrumar aqui, ali, aqui, ali Lá, 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 se divertir Guarde as suas coisas, tudo precisa Vou lá pro seu lugar Vamos lá, arrumar Arrumar! Arru, arru, arrumar Arru, arru, arrumar Arrumar, arrumar Arru, arrumar Arru, arru, arrumar Arru, arru, arrumar Arrumar, arrumar Arru, arrumar É hora de arrumar aqui, ali, aqui, ali Lá, 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 se divertir Guarde as suas coisas, tudo precisa Voltar pro seu lugar Vamos lá, arrumar Arrumar! Arru, arru, arrumar Arru, arru, arrumar Arrumar, arrumar Arru, arrumar Arru, arru, arrumar Arru, arru, arrumar Arrumar, arrumar Arru, arrumar Está muito lindo! Muito bem! É assim que nos arrumamos É hora de alongar os braços Alongar os braços, alongar os braços É hora de alongar os braços De manhãzinha Alongamos os braços, alongamos os braços Alonga, alonga, alonga É hora de arrumar a cama Arrumar a cama, arrumar a cama É hora de arrumar a cama De manhãzinha Arrumamos a cama, arrumamos a cama Cama, cama, cama Agora tá arrumada É hora de lavar o rosto Lavar o rosto, lavar o rosto É hora de lavar o rosto De manhãzinha Lavamos o rosto, lavamos o rosto Lava, lava, lava É hora de escovar os dentes Escovar os dentes É hora de nos vestirmos Nos vestirmos Nos vestirmos Nos vestirmos É hora de nos vestirmos De manhãzinha Nos vestimos, nos vestimos Veste, veste, veste Você está lindo! É hora de dizer bom dia Dizer bom dia Dizer bom dia É hora de dizer bom dia De manhãzinha Bom dia Bom dia Bom dia Canção do Cocó Minha barriga dói Minha barriga dói Só um pouquinho, só um pouquinho Eu quero brincar Minha barriga dói Espere por mim, bebê Fim Sem problema Espere por mim, carrinho Vrum, vrum, é claro Quando precisa fazer Cococó Cocó Não segura e vai fazer Cococó Cocó Seus amigos biquedos vão te esperar Cococó Não segura e vai fazer Cococó Cocó Muito bem! Preciso ir, não dá pra segurar Preciso ir, não dá pra segurar Mais um pouquinho, só um pouquinho Eu quero ver o livro Preciso ir, não dá pra segurar Espere por mim, irmã Não se preocupe Você vai me esperar, bebê Fim? Sim, sim, é claro Quando precisa fazer Xixi Xixi Não segura e vai fazer Xixi Xixi Os seus livros vão te esperar Xixi Não segura e vai fazer Xixi Ufa, bem melhor Preciso ir, não dá pra segurar Xixi Preciso ir, não dá pra segurar Mais um pouquinho, só um pouquinho Tenho medo do escuro Preciso ir, não dá pra segurar Eu preciso fazer Xixi Vamos ao banheiro Você vai comigo, papá? Sim, sim, é claro Quando precisar fazer Xixi Não segura e vai fazer Xixi Sempre vamos te esperar Se você estiver com medo Não segura e vai fazer Xixi Ufa, bem melhor Você foi muito bem Opa! Não segura, papai Vai fazer cocô É hora de tomar banho É! Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Da cabeça até os pés Esfrega, esfrega Banheira na banheira Vamos entrar na banheira Brinca, brinca com os brinquedos Banho, banho divertido Bolhas, bolhas na banheira Banho de bolhas Toma, banho é divertido Oba, 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 oba Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Da cabeça até os pés Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Da cabeça até os pés Esfrega, esfrega Lave, lave o cabelo Xampu, xampu Esfrega, esfrega A cabeça Use os dedos Agora enxague bem limpinho Olha o meu novo penteado Vamos limpar o cabelinho Oba, 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 oba Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Da cabeça até os pés Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Da cabeça até os pés Esfrega, esfrega Bolhas, bolhas no seu rosto Bolhas, faça bolhas Esfrega, esfrega o seu rosto Esfrega bem limpinho Enxague tudinho Olha o meu rosto Vamos limpar o rostinho Oba, 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 oba Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Da cabeça até os pés Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Agora é hora de lavar o seu corpo Esfrega, esfrega os seus braços Braços, braços Esfrega, esfrega as suas pernas Pernas, pernas Esfrega, esfrega a barriga Barriga, barriga Tire todos os germes Oba, oba, oba Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Da cabeça até os pés Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Da cabeça até os pés Esfrega, esfrega Agora eu tô limpinho Família de dedos Mexa, mexa, mexa Mexa, mexa, mexa Mexa os seus dedos Mexa, mexa Mexa, mexa Mexa e pare Uau! Eu quero brincar Onde está o dedo papai? Dedo papai, dedo papai Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Onde está o dedo mamãe? Dedo mamãe, dedo mamãe Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Onde está o dedo irmão? Dedo irmão, dedo irmão Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Onde está o dedo irmão? Dedo irmão, dedo irmão Dedo irmão, dedo irmão Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Isso é divertido Mas, onde está o dedo bebê? Dedo bebê, dedo bebê Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Dedo papai, dedo mamãe Dedo irmão, dedo irmã E... Dedo bebê Somos a família de dedos Mexa, 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 mexa Mexa os seus dedos Mexa, 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 mexa Mexa e pare! Levante os braços pro céu Meia hora de bom ioga Que jeito bom de começar o dia Bom dia! Vou preparar o almoço Tudo aqui muito bem Hoje eu serei um... Chefe especial! Quando só nascer hoje Vou sair para uma aventura Ah, unicórnio! Cadê você? Como um pirata poderoso Navegando pelo oceano Serei forte e corajoso Cantando juntos a canção Pra começar o dia Mãe, papai, para a flora E a flora Todos juntos! Cantaremos juntos Para todos sempre Compartilhar alegria Afastar a tristeza Não importa onde estivermos Enquanto ficarmos juntos Nosso dia será bem feliz! Bebêzinho e família Bebêzinho e família Bebêzinho e família Dez em uma cama Hora de dormir, crianças! Ah, não tô com sono! Então, vamos brincar juntos! Eram dez em uma cama E o pequeno disse É pra rolar! É pra rolar! Então, todos rolaram E um caiu Ai! Nove! Eram nove em uma cama E o pequeno disse É pra rolar! É pra rolar! Então, todos rolaram E um caiu Oito! Eram oito em uma cama E o pequeno disse É pra rolar! É pra rolar! Então, todos rolaram E um caiu Sete! Eram sete em uma cama E o pequeno disse É pra rolar! É pra rolar! Então, todos rolaram E um caiu E um caiu Boa noite Seis! Eram seis em uma cama E o pequeno disse É pra rolar! É pra rolar! Então, todos rolaram E um caiu Cinco! Eram cinco em uma cama E o pequeno disse É pra rolar! É pra rolar! Então, todos rolaram E um caiu Quatro! Eram quatro em uma cama E o pequeno disse É pra rolar! É pra rolar! Então, todos rolaram E um caiu Três! Shhh! Eram três em uma cama E o pequeno disse É pra rolar! É pra rolar! Então, todos rolaram E um caiu Boa noite Dois! Eram dois em uma cama E o pequeno disse É pra rolar! É pra rolar! Então, todos rolaram E um caiu E um caiu Um! Era um em uma cama E o pequeno disse É pra rolar! Então, todos rolaram E um caiu Boa noite Unicórnio arco-íris Filha, o que você quer vestir hoje? Vermelho? Ou amarelo? Que tal essas? Não consigo escolher uma Porque eu gosto de todas Então, que tal essas de arco-íris? Uau! Eu vou usar essas Por que você gosta de arco-íris, filha? Hum, por que? Um arco-íris tem muitas cores Não consigo escolher uma Porque eu gosto de todas Acabei Vamos escolher o nosso animal favorito Eu gosto de gatos Miau, miau, miau Gosto de leões Eu gosto de cavalos Águias E rinocerontes Eu gosto de todos eles É bem difícil escolher um Por que é difícil pra eu escolher uma coisa favorita? Eu gosto de todas as cores E todos os animais Tem algum animal que tem tudo? Eu vou procurar Um unicórnio Um animal lendário Arco-íris É tão incrível Com essas cores Como uma fantasia Você já viu um unicórnio Da cor do arco-íris? Tão mágico Fantástico Faz meu coração cantar Hora da aventura Pra encontrar um unicórnio Tão mágico Fantástico Faz o meu coração palpitar Arco-íris É tão incrível É tão incrível Essas cores Como uma fantasia Além do horizonte Para além das nuvens Veremos em breve Eu vou achar você Eu consigo fazer sozinho Eu consigo fazer isso sozinho Segurar a colher Segurar a colher Segurar Pegar a comida Pegar Mastigar a comida Mastigar Me alimentar sozinho Lá, 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 lá Eu consigo sozinho Lá, 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 Água sozinho, sozinho Lá, 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 lá Eu consigo sozinho Lá, 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 lá Você consegue sozinho Eu consigo sozinho Só, 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 sozinho Eu consigo sozinho Só, 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 sozinho Eu consigo fazer isso sozinho Trazer os sapatos, trazer Deslizar os dedos para dentro, deslizar Puxar a tira de vento, puxar Colocar os sapatos sozinho Sozinho! Lá, 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 lá Eu consigo sozinho Lá, 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 lá Você consegue sozinho Eu consigo fazer isso sozinho Mergulhar a varinha, mergulhar Respirar bem fundo, respirar Assoprar devagar, assoprar Fazer bolha sozinho Não pode ser! Eu não consigo fazer isso sozinho Lá, 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 lá Você consegue sozinho Mergulhar a varinha, mergulhar Lá, 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 lá Eu consigo sozinho Eu consigo sozinho Só, 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 sozinho Eu consigo sozinho Só, 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 sozinho Carro de Polícia Não esqueçam de colocar o cinto Está bem! Ótimo! Agora vocês podem ir! Iô, 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 iô Iô, 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 iô Iô, 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 iô Carro de Polícia Corre ao resgate Se precisa de ajuda Por aqui, por favor Certo, fique na sua faixa Iô, iô, super esqueto Carro de Polícia I-oh, 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 I-oh. I-oh, I-oh, Carro de Polícia Corre ao resgate Se precisar de ajuda É a sua vez, certo Um por um Super espeto Carro de polícia Vamos continuar brincando Sim, mas estou com um pouco de fome Então vamos comer os biscoitos Onde estão todos os biscoitos? Essa não! Alguém levou todos eles! Precisamos encontrar quem roubou os biscoitos Vamos lá! Nosso esperto Carro de polícia Iô, 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 iô Iô, iô, iê Iô, 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 iô Iô, 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 iô Iô, iô, iô Carro de polícia Correm ao resgate Se precisar de ajuda Ali estão eles Achei as biscoitas Superespeto Carro de polícia O carro de polícia É muito legal Carro de bombeiros Brigada de incêndio Qual é a emergência? Socorro! Aqui tem um incêndio! Mobilizar! Vivi virando a direita Vivi virando a esquerda Lá vai o carro de bombeiros O carro de bombeiros Vai apagar o fogo Capacete! Aqui! Lagueira! Ok! Prontos para ir Wiu-wiu-pi-pi 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 A caminho assim! Brigada de incêndio Qual é a emergência? Socorro! Me ajude, por favor! Mobilizar! Vivi virando a direita Vivi virando a esquerda Lá vai o carro de bombeiros Lá vai o carro de bombeiros O carro de bombeiros Vai salvar nosso amigo Sirene! Aqui! Escada! Ok! Prontos para ir Wiu-wiu-pi-pi 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 A caminho assim! Missão cumprida! Brigada de incêndio Qual é a emergência? Socorro! Tem um incêndio aqui! Mobilizar! Vivi virando a direita Vivi virando a esquerda Lá vai o carro de bombeiros Vivi virando a direita Vivi virando a esquerda Lá vai o carro de bombeiros Carro de bombeiros Vai apagar o fogo Capacete! Aqui! Prontos para ir Wiu-wiu-pi-pi 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 A caminho assim! Brigada de incêndio Qual é a emergência? Socorro! Meu amigo precisa de ajuda Mobilizar! Vivi virando a direita Vivi virando a esquerda Lá vai o carro de bombeiros Vivi virando a direita Vivi virando a esquerda Lá vai o carro de bombeiros O carro de bombeiros Vai salvar nosso amigo Sirene! Aqui! Escada! Ok! Prontos para ir! Lá vai o carro de de bombeiros Lavar o carro Hora de lavar o carro Hora de lavar o carro E pega bolhas molhas aqui, ali, aqui, ali Lá, 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 divertido, bolhas pra todo lugar Eu, você e a galera, todos juntos Trabalhando juntos pra limpar Vamos lá! Louva as mãos pra cima e embaixo Cima e embaixo, cima e embaixo Quenta e direita, vai e volta, gira e gira Bom, tchique, bom, tchique, bom, tchique, bom Bom, tchique, bom, tchique, bom, tchique, bom Tchique, tchique, bom, tchique, tchique, bom Bom, tchique, bom, tchique, bom, tchique, bom Tchique, tchique, bom, tchique, 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 bom Espega bolhas molhas aqui, ali, aqui, ali Lá, 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 divertido, bolhas por todo lugar Eu, você e a galera, todos juntos Trabalhando juntos pra limpar Vamos lá! Louva as mãos pra cima e embaixo Cima e embaixo, cima e embaixo Esquerda e direita, vai e volta, gira e gira Bom, chiqui bom, chiqui bom, chiqui bom Esfrega bolhas, bolhas, aqui, ali, aqui, ali Lá, 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 divertido, bolhas por todo lugar Eu, você e a galera, todos juntos Trabalhando juntos pra limpar Vamos lá! Luba as mãos pra cima e embaixo, cima e embaixo, cima e embaixo Esquerda e direita, vai e volta e gira e gira Bom, chiqui 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 tiqui bom, chiqui tiqui bom Bom, chiqui bom, chiqui bom, chiqui bom, chiqui bom, chiqui bom, chiqui tiqui bom Chiqui-chiqui-bum, chiqui-chiqui-bum Chiqui-chiqui-bum, bum-bum É! Ônibus coloridos Dube, dubi, tuba Ônibus coloridos Dube, dubi, tuba Vamos lá! Ônibus vermelho Onde está? Rodas, parabrisas e buzinas vermelhas Bibi! Aqui estou, aqui estou Como vai você? Ônibus amarelo Onde está? Rodas, parabrisas e buzinas amarelas Bibi! Aqui estou, aqui estou Como vai você? Ônibus verde Onde está? Rodas, parabrisas e buzinas verdes Bibi! Aqui estou, aqui estou Como vai você? Canta em chiqui-bum! Panela, amarelo, verde e azul Ônibus coloridos Dão voltas Vermelho, amarelo, verde e azul Os ônibus fazem Com chim-crum-crum! Ei! Estão prontos para partir? Ônibus vermelho Onde está? Cinto vermelho, câmbio vermelho, volante vermelho, gira, gira Aqui estou, aqui estou, como vai você? Ônibus amarelo, onde está? Cinto amarelo, câmbio amarelo, volante amarelo, gira, gira Aqui estou, aqui estou, como vai você? Ônibus verde, onde está? Cinto verde, câmbio verde, volante verde, gira, gira Aqui estou, aqui estou, como vai você? Ônibus azul, onde está? Cinto azul, câmbio azul, volante azul, gira, gira Aqui estou, aqui estou, como vai você? Vermelho, amarelo, verde e azul Ônibus coloridos dão forças Vermelho, amarelo, verde e azul Os ônibus fazem brum brum É! Amamos ônibus coloridos Brum brum! Segurança no ônibus Aqui no ônibus vão aprender Promessas que vocês precisam manter Fiquem seguros, cuidado ao subir Vamos prometer e não esquecer Ficar seguros, com cuidado ao subir Vamos prometer e não esquecer Aqui no ônibus vão aprender Promessas que vocês precisam manter Sentem no assento, coloquem os cintos Vamos prometer e não esquecer Sentar no assento, coloquem os cintos Vamos prometer e não esquecer Aqui no ônibus vão aprender Promessas que vocês precisam manter Não levantem nem se mexam até o ônibus parar Vamos prometer e não esquecer Não levantar nem mexer até estacionar Vamos prometer e não esquecer Vamos prometer e não esquecer Aqui no ônibus vão aprender Promessas que vocês precisam manter Não ponham a cabeça ou as mãos para fora Vamos prometer e não esquecer Não pôr a cabeça ou as mãos para fora Vamos prometer e não esquecer 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 Aqui no ônibus vão aprender Promessas que vocês precisam manter Cuidado ao descer, olhem para os dois lados Vamos prometer e não esquecer Tomar cuidado ao descer, olhar para os dois lados Vamos prometer e não esquecer Prometem de Mindinho? Claro! Fundo do Mar Mar, 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 mar Marcam os animais a nadar, mergulhar Mar, 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 mar Marcam os animais a brincar, mergulhar Na imensidão do mar Nos recifes, nos corais Na imensidão do mar Muitos peixes a nadar As águas vivas lembram guarda-chuvas Bom dia aos povos que não têm coluna O bebê tubarão tem dentes afiados Os cavalos marinhos fazem o coração Os cavalos marinhos fazem o coração Lá vamos nós! Mar, 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 mar Marcam os animais a nadar, mergulhar Mar, 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 mar Marcam os animais a brincar, mergulhar Na imensidão do mar Mar, 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 mar Marcam os animais a brincar, mergulhar Na imensidão do mar Nos recifes, nos corais Na imensidão do mar Muitos peixes a nadar Muitos peixes a nadar As águas vivas lembram guarda-chuvas Bom dia aos povos que não têm coluna O bebê tubarão tem dentes afiados Os cavalos marinhos fazem o coração Lá vamos nós! Mar, 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 mar Marcam os animais a nadar, mergulhar Mar, 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 mar Marcam os animais a brincar, mergulhar Na imensidão do mar Nos recifes, nos corais Na imensidão do mar Muitos peixes a nadar Olá, tartarugas que nadam rapidinho Olá, caranguejos, sempre beliscando Olá para as ostras que abrem de repente A estrela do mar abrindo conchas Nós amamos nós! Mar, 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 mar Marcam os animais a nadar, mergulhar Mar, 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 mar Mar, mar, mar Esse é o mar! Como está o tempo? Vamos aprender sobre o tempo! Como está o tempo? Como está o tempo? Como está o tempo hoje? Ensolarado ou chovendo? Está ventando ou nevando? Está ensolarado! Hoje está ensolarado! Hoje está ensolarado! Vamos brincar no timbal! Vamos brincar no timbal! No dia ensolarado! Como está o tempo? Como está o tempo? Como está o tempo hoje? Ensolarado ou chovendo? Está ventando ou nevando? Está chovendo! Hoje está chovendo! Hoje está chovendo! Vamos pular nas passas Num dia de chuva! Como está o tempo? Como está o tempo? Como está o tempo? Como está o tempo hoje? Ensolarado ou chovendo? Está ventando ou nevando? Está ventando! Hoje está ventando! Hoje está ventando! Vamos velejar! Eu sou um pirata corajoso! Bom dia de vento! Como está o tempo? Como está o tempo? Como está o tempo hoje? Ensolarado ou chovendo? Está ventando ou nevando? Está nevando! Hoje está nevando! Hoje está nevando! Vamos fazer um boneco de neve Num dia de neve! Aprendemos sobre o tempo, tempo Aprendemos sobre o tempo, tempo Ensolarado ou chovendo? Ventando ou nevando? Aprendemos tudo sobre o tempo! Vamos adivinhar os sons! Escutem! O que vocês ouvem! Du-ru-ru-ru-do-du Bum bum! Bum bum! Bum bum! Du-ru-ru-du-du Du-du! 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 Du-ru-ru-du-du! Clay! 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 Du-ru-ru-du-du! Faça um som Vamos adivinhar Que som um tambor faz? Bum, bum, bum Que som um trompete faz? Tu, tu, tu Que som os pratos fazem? Quem? Quem? Bum, bum, tu, tu, clay Bum, bum, tu, tu, clay Do, tu, tu, du Dindão 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 Do, tu, tu, tu Toque, toque Toque, toque Toque, toque Do, tu, tu, tu Ngué 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 Do, tu, tu, tu Faça um som Vamos adivinhar A campainha faz Tindom Ao bater na porta faz Toc, toc Quando abre a porta faz Tindom, toque, toque, nhé Tindom, toque, toque, nhé Bom trabalho! Vamos achar mais sons ao nosso redor Tic, toc Tic, toc Tic, toc Tinc, tinc Tinc, tinc Tinc, tinc Tinc, tinc Pop, pop Pop, pop Pop, pop Tu, ru, 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 du, du Encontre o som Vamos adivinhar Que som um relógio faz Tic, toc Que som os copos fazem Tinc, tinc Que som as bolhas fazem Pop, pop Tic, toc Tic, toc Tinc, tinc Pop, pop Tic, toc Tinc, tinc Pop, pop Ioga dos animais Hora da yoga dos animais Os braços vão pro alto E levante um pé Fique assim com cuidado Como um flamingo Lá, lá, lá alto! Lá, lá, lá alto! Lá, lá como um flamingo! Sou um belo flamingo! Uau! Sente de joelhos Põe as mãos no chão Olhe alto para o céu Como um gatinho! Lá, 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 miau! Lá, 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 miau! Lá, lá como um gatinho! Sou uma gatinha fofa! Miau! Miau! Com a barriga pra baixo Alongue o tórax Bote a língua para fora Como uma cobra Lá, 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 tis! Lá, 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 tis! Lá, lá como uma cobra! Sou uma cobra sinistra! Tis! Tis! Essa mão! Corre! Com a barriga pra baixo Mexa e balance a calda Como o bebê tubarão Lá, 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 Essa é a última pose Sente-se no chão Coloque os pés juntos Mexa os seus joelhos Como uma borboleta Lá 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 boa Lá 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 boa Como uma borboleta Nós somos borboletas Loga dos animais Adivinhe os animais Vamos brincar de adivinhar os animais Adivinhe os animais Adivinhe os animais Juba dourada, rugido alto e valente Dentes afiados é o rei dos animais Consegue adivinhar qual animal que é É um leão! Rau, rau, rau! Rau, rau, leão! É o rei dos animais Rau, rau, leão! Dançar, dançar! Rau, rau, leão! É o rei dos animais Rau, rau, leão! Dançar, dançar! Minha vez! Ganho de lama e visão ruim Chifres afiados e pontudos no nariz Consegue adivinhar qual animal que é É um rinoceronte! Pisa, pisa, pisa! Pisa, pisa, rino! Chifres afiados! Pisa, pisa, rino! Dançar, dançar! Pisa, pisa, rino! Chifres afiados! Pisa, pisa, rino! Dançar, dançar! Minha vez! Orelhas molengas O longo nariz Pele cinza escuro Marfim afiado Consegue adivinhar Qual animal que é É um elefante! Balança, balança! Balança, elefante! Um longo nariz Balança, elefante! Dançar, dançar! Balança, elefante! Um longo nariz Balança, elefante! Dançar, dançar! Eu quero ir de novo! Não, é a minha vez! Então vamos decidir girando a roleta! Garras afiadas Rezas grandes A caçadora dos céus Consegue adivinhar Qual animal que é É uma águia! Cá, cá, cá Cá, cá, águia A caçadora dos céus Cá, cá, águia Dançar, dançar! Cá, cá, águia A caçadora dos céus Cá, cá, águia Dançar, dançar! Acabamos! Isso foi divertido! Quero brincar de novo depois! Maria tinha um carneirinho Maria tinha um carneirinho Branquinho como a neve E onde a Maria ia O carneirinho a seguia Bebê Fim tem um bonequinho Bebê Tubarão Bebê Tubarão Bebê Fim tem um bonequinho Ele faz duru, duru, duru E onde o Bebê Fim ia Onde ele ia Onde ele ia Onde o Bebê Fim ia O Bebê Tubarão seguia Bebê Fim se alimenta bem Se alimenta bem Se alimenta bem Bebê Fim se alimenta bem Nham, 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 nham E quando o Bebê Fim comia Quando comia Quando comia Quando o Bebê Fim comia O Bebê Tubarão comia Bébé fim gosta de cantar, de cantar, de cantar Bébé fim gosta de cantar Du 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 E quando o Bébé fim cantava Quando cantava, quando cantava Quando o Bébé fim cantava O bebê tubarão cantava Bebê tubarão Bebê Fim escova os dentes Escova os dentes, escova os dentes Bebê Fim escova os dentes Brilhantes! E quando o bebê Fim escovava Quando escovava, quando escovava Quando o bebê Fim escovava O bebê tubarão escovava Bebê Fim tem um bonequinho Bebê tubarão, bebê tubarão Bebê Fim tem um bonequinho Ele faz duru, duru, duru E onde o bebê Fim ia? Onde ele ia? Onde ele ia? Onde o bebê Fim ia? O bebê tubarão seguia São os melhores amigos Canção do Obrigado Canção do Obrigado Obrigado sempre Obrigado Ficamos felizes ao dizer Obrigado Vamos dizer todos juntos Obrigado Sou grato a você, minha irmã Sou grato a você, meu irmão Ficamos felizes ao dizer Obrigado A palavra mágica é Obrigado A palavra mágica é Obrigado É a sua vez Obrigada Segura minha mão Obrigado, bebê Fim Lá, 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 lá Obrigado Lá, 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 lá Muito obrigado A palavra mágica é Obrigado A palavra mágica é Obrigada Obrigado Obrigado sempre Obrigada Obrigada Ficamos felizes ao dizer Obrigado Vamos dizer todos juntos Obrigado Sou grato a gentileza da minha mãe Sou grato a doçura da minha mãe Ficamos felizes ao dizer Obrigado Ficamos felizes ao dizer Obrigado É a palavra mágica Obrigado Cuidado Obrigado Obrigado Você está indo muito bem Obrigada, mamãe Lá, 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 lá Obrigado Obrigado Lá, 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 lá Muito obrigado Obrigado A palavra mágica é Obrigado Obrigado sempre Obrigado Obrigado Ficamos felizes ao dizer Obrigado Vamos dizer todos juntos Obrigado Yeah Sou grato pela refeição saudável Sou grata pela refeição deliciosa Ficamos felizes ao dizer Obrigado A palavra mágica Obrigado Aproveitem a comida Obrigado Aqui estão os seus gatos Obrigado Lá, 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 lá Obrigado Obrigado Lá, 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 lá Muito obrigado Ficamos felizes ao dizer Obrigado Yeah Canção do Piquenique Vamos fazer um piquenique no quintal É Vamos preparar um piquenique perfeito Pegar o que é essencial Pão, alface e queijo Rodelas de tomates e salame Lá, 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 lá Vamos para o piquenique Os sanduíches gostosos estão prontos Vamos preparar um piquenique perfeito Pegar o que é essencial Pegar o que é essencial Toalha de mesa e cesta Protetor solar e tapete de yoga Lá, 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 lá Vamos para o piquenique E uma caixa de som pra música Vamos preparar um piquenique perfeito Pegar o que é essencial Chapéus Chapéus Caderno E giz de cera Bolas E um unicórnio de pelúcia Lá, 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 lá Vamos para o piquenique Lá, 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 lá Tudo pronto! Vamos preparar o piquenique perfeito Pegar o que é essencial Vamos escolher um livro Lá, 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 lá Esse aqui E a luneta de pirata Lá, 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 lá Vamos para o piquenique Carra firme Vamos preparar um piquenique perfeito Pegar o que é essencial Tio Peta E maninha E o meu boneco do bebê tubarão Lá, 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 lá Vamos para o piquenique Eu amo o bebê tubarão Estamos todos prontos Que comece o piquenique Preparamos o piquenique perfeito Temos tudo o que é essencial O som está raiando É! Um piquenique com a família Sempre é divertido Lá, 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 lá Que dia bom para piquenique Vamos jogar bola! Dez ônibusinhos Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois Papai, é muito difícil Então, vamos aprender com dez ônibusinhos Um ônibus, dois ônibus, três ônibusinhos Quatro ônibus, cinco ônibus, seis ônibusinhos Sete ônibus, oito ônibus, nove ônibusinhos Dez ônibusinhos Bip, bip Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Três ônibusinhos Três ônibusinhos Bip, bip Brum, brum Lá vamos nós Espere por mim, bebê Fim Um ônibus, dois ônibus, três ônibusinhos Quatro ônibus, cinco ônibus, seis ônibusinhos Sete ônibus, oito ônibus, nove ônibusinhos Dez ônibusinhos Bip, bip Quatro, cinco, seis Quatro, cinco, seis Quatro, cinco, seis Seis ônibusinhos Bip, bip Vrum, vrum Lá vamos nós Vrum, vrum, bip, bip Vamos brincar juntos, bebê Fim Um ônibus, dois ônibus, três ônibusinhos Quatro ônibus, cinco ônibus, seis Ônibusinhos Sete ônibus, oito ônibus, nove ônibusinhos Dez ônibusinhos Bip, bip Sete, oito, nove Sete, oito, nove Sete, oito, nove Nove ônibusinhos Bip, bip Então, qual é esse ônibus? Esse é o... Vamos esperar um pouco Um ônibus, dois ônibus, três ônibusinhos Quatro ônibus, cinco ônibus, seis ônibusinhos Sete ônibus, oito ônibus, nove ônibusinhos Dez ônibusinhos Bip, bip Um, dois, três Quatro, cinco, seis Sete, oito, nove E dez ônibusinhos Bip, bip Eu sou um pirata Brody Entra logo Não Não tenha medo, Brody Não consigo, tenho medo da água why You Oh Oh Tudo bem, Brody Olha isso aqui Há muito tempo atrás Tinha um menino que tinha medo da água G1 Igual a mim? G4 Sim Igual a você, Brody G1 Mas ele superou o medo E finalmente ele se tornou um grande pirata Uau! Também quero ser um pirata corajoso E no grande bala vou eu Sou feliz com o meu navio pirata Ondas fortes me acertam Mas resistirei e comandarei a viagem Somos juntos nessa canção Cantidária da cor coragem Nenhuma onda pode me parar Três, dois, um, ar! Arrra! Pelo grande bala vou eu Com o meu tripulante forte Sou pirata! Pirata! Vamos procurar por ouro Com o meu mapa do tesouro Logo chegaram Sou pirata! Pirata! Vamos juntos nessa canção Cantidária da cor coragem Ninguém pode me parar Três, dois, um, ar! Arrra! Sou pirata! Sou pirata! Pirata! Sou pirata! Pirata! Bota o bolo! Bola! Bem-vindos à padaria do papai! Hoje nós vamos preparar um bolo delicioso! Eba! Papai, podemos mesmo fazer qualquer bolo? É claro! Faça o bolo, senhor padeiro Faça um bolo mais rápido que der Enrole e bata e mate com o B Coloque no forno para mim e minha família Para mim e minha família, para mim e minha família Coloque no forno para mim e minha família Papai, terminamos! Vamos preparar os ingredientes para o bolo Bata o bolo, senhor padeiro Faça um bolo mais rápido que der Enrole e bata e mate com o B Coloque no forno para mim e minha família Para mim e minha família, para mim e minha família Coloque no forno para mim e minha família Ei, estamos prontos! Vamos fazer a massa juntos! Bata o bolo, senhor padeiro Faça um bolo mais rápido que der Enrole e bata e mate com o B Coloque no forno para mim e minha família Para mim e minha família Coloque no forno para mim e minha família Vamos esperar um pouco! Quanto mais nós temos que esperar? Bata o bolo, senhor padeiro Faça um bolo mais rápido que der Ah, ele está pronto! Vamos decorar o bolo juntos! Bata o bolo, senhor padeiro Faça um bolo mais rápido que der Enrole e bata e mate com o B Coloque no forno para mim e minha família Ora, minha família Para mim e minha família Coloque no forno para mim e minha família Para mim e minha família Para mim e minha família Coloque no forno para mim e minha família Uau! Que delícia! Vamos fazer outro bolo na próxima vez! Tchau! Canção do Suco de Fruta Vamos fazer um suco de fruta! Mexe, mexe Mexe, 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 mexe Mexe, mexe Mexe, mexe Mexe, mexe, mexe Mexe, mexe Bum, bum, bum Banana Descasque a banana Descasque a banana Corte a banana Corte a banana Ponha, ponha, ponha Ponha tudo junto Mexe, mexe, mexe Mexe, mexe Mexe Corte, corte, corte O Kiwi Descasque o Kiwi Descasque o Kiwi Retire o Kiwi Retire o Kiwi Ponha, ponha, ponha Ponha tudo junto Mexe, mexe, mexe Mexe, mexe Mexe Vai, vai, vai Uvas Pegue as uvas Pegue as uvas Esmague as uvas Esmague as uvas Ponha, ponha, ponha Ponha tudo junto Mexe, mexe, mexe Mexe, mexe, mexe Mexe Mexe, mexe Mexe, mexe, mexe Mexe, mexe Mexe, mexe Mexe, mexe, mexe Mexe, mexe Vamos fazer um suco de fruta pro papai Esprema a laranja Esprema a laranja Amasse o morango Amasse o morango Retire o Kiwi Retire o Kiwi Faça, faça, faça Suco de fruta Faça, faça, faça Suco de fruta Misture a laranja Misture a laranja Misture o morango Misture o morango Misture o Kiwi Misture o Kiwi Faça, faça, faça Suco de fruta Laranja, morango e Kiwi Misture, misture Misture tudo junto Mexe, mexe, mexe Mexe tudo junto Faça, faça, faça Suco de fruta Nós fizemos suco de fruta fresquinho Uau! Canção das Delícias e Nojentices Gosto, gosto, gosto Vamos fazer comida deliciosa Gosta de peixe Gosta de peixe Gosto, gosto Gosto de peixe Gosto, 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 gosto Gosto de peixe Gosta de chocolate 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 Gosto, gosto de cogumelo Gosto, 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 gosto Gosto de cogumelos Gosta de bolo Gosta de bolo Gosto, gosto, gosto de bolo Gosto, 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 gosto Gosto de bolo Ah, disse, olá, mistura tudo Vai ficar uma delícia Gostam de bolo de cogumelo? Eca! Não, não gosto Gosta de picles Gosta de picles Gosto, gosto Gosto de picles Gosto, 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 gosto Gosto de picles Gosta de rosquinhas Gosta de rosquinhas Gosto, gosto Gosto de rosquinhas Gosto, 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 gosto Gosto de rosquinhas Adiciona Delícia Mistura tudo Delícia Vai ficar uma delícia Gostam de rosquinhas de picles? Eca! Não, não gosto Gosta de doce Gosta de doce Gosto, gosto Gosto, gosto de doces Gosto, 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 gosto Gosto de doces Gosta de hambúrguer Gosta de hambúrguer Gosto, gosto Gosta de hambúrguer Gosto, 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 gosto Gosta de hambúrguer Adiciona Delícia Mistura tudo Delícia Vai ficar uma delícia Gerardo Gosta de hambúrguer Gosto, gosto, gosto Eca! Não, não gosto Eca! Não, não gosto Ufa! A dona aranha Dona Aranha, Dona Aranha, Dona Aranha A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgir E a Dona Aranha continua a subir Dona Aranha, Dona Aranha, Dona Aranha Dona Aranha, Dona Aranha A Dona Aranha A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgir E a Dona Aranha continua a subir Dona Aranha, Dona Aranha, Dona Aranha Dona Aranha, Dona Aranha A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgir E a Dona Aranha continua a subir Dona Aranha, Dona Aranha, Dona Aranha Dona Aranha, Dona Aranha Dona Aranha, Dona Aranha Dona Aranha, Dona Aranha, Dona Aranha Dona Aranha, Dona Aranha, Dona Aranha A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgir E a Dona Aranha continua a subir Dona Aranha, Dona Aranha, Dona Aranha Dona Aranha, Dona Aranha A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgir E a Dona Aranha continua a subir Dona Aranha, Dona Aranha, Dona Aranha Dona Aranha, Dona Aranha Aperte o botão e inscreva-se